Remique Automotivo AC10 Muito mais que uma pressão sonora Constellation Constellation Muito mais que uma pressão sonora Muito mais que uma pressão sonora Constellation Constellation Muito mais que uma pressão sonora Muito mais que uma pressão sonora Constellation Remique Automotivo AC10 O seu canal oficial do verdadeiro som automotivo raiz Muito mais que uma pressão sonora Muito mais que uma pressão sonora Constellation 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 CD, Constellation, G2, Indaial, Santa Catarina Agent Billy, dá-lhe no máximo, degraçado Música CD, Constellation, G2, Indaial, Santa Catarina Música Todo mundo devia nessa história se ligar Porque tem muito amigo que vai pro baile dançar De leste a oeste, de norte a sul, todo mundo ouve DJ Bilo DJ Bilo Solta o rap, DJ Era só mais o Silva que a estrela não brilha Ele era funkeiro, mas era pai de família É só mais um Silva que a estrela não brilha Ele era funkeiro, mas era pai de família É só mais um Silva que a estrela não brilha Ele era funkeiro, mas era pai de família É só mais um Silva que a estrela não brilha Ele era funkeiro, mas era pai de família Mais pra frente que o futuro DJ! Se inscreva no canal. 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 E... 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Seu sonho é porcaria, ele é de cabelo Se liga, concorrência, o meu som é o terror Seu sonho é porcaria, ele é de cabelo Se liga, concorrência, o meu som é o terror Você tá preparado pra competir comigo? Se liga, Zé Ruela, nem vem peitar comigo Aí parceiro, te apresento a máquina Meu som é ligeiro, fecha seu abelhão Que a onda agora é, é curto e o racha de são E aí, vai encarar? Meu só problema, só vai te preocupar E pode fazer sol, até pode chover A terra vai tremer, com tremendo batidão Chegou a hora de você chorar e implorar pela mamãe Se seu sonho não presta, para de chorar Irregular ele então E saia dessa onda de zoar De abelhão De abelhão Beis do seu Beis do seu Zou, 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 zou Ele tá de abelhão Zou, 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 zou Nem aguentou racha de são Zou, 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 zou Ele tá de abelhão Zou, zou, zou Nem aguentou racha de são Vamos entubar você Agora 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 vamos entubar você